Então a gente tá indo lá na obra e olha o tempo como que tá, tá ficando nublado, acho que logo vai chover, né amor? É, acho que vai chover, tá meio estranho, tá muito quente, né? É, hoje ficou o dia inteiro bem abafado e agora já fechou o tempo. O ar-condicionado não tá quinto, né? É. É isso aí pessoal, começar mais um diário de obra aí pra vocês, né? Como vocês estão bem, esperamos que vocês estejam bem, né amor? É isso aí, mais um vídeo aí pra vocês. É isso aí. A gente vai mostrar pra vocês, gente, que chegou a, vamos lá, o inox, o acabamento da nossa churrasqueira. É isso aí, eles já instalaram, né? Por sinal ficou bem bonito e a gente vai mostrar pra vocês como que ficou, como que foi a instalação, que também foi bem rápido, né? Nossa, a gente nem viu instalando, nem pra mostrar. É, não deu nem tempo, porque a gente chegou lá e já tava pronto já. Então chegando lá, a gente vai mostrar, explicar direitinho como que funciona esse acabamento. É, se eu sair, tem um caminhão bem aqui atrás, aí faz igual aquele dia, lembra aquele dia? Não, às 6h não, nossa, a gente não tava filmando, pessoal, mas teve um dia que a gente tava voltando da obra E o caminhoneiro, nossa, sei lá o que aconteceu, cara, se o cara é doido ou se tava sem freio, sei lá, o cara veio louco atrás, buzinando que nem doido. É. E eu tive que sair na mesma hora da frente, porque o cara ia passar por cima de mim. E a gente levou um susto, né? A gente deu um susto, eu falei, mas que esse cara tá vindo tão rápido desse jeito, vai perder o freio? Eu imaginei que tinha perdido o freio, né? Porque ele veio com tudo atrás da gente. Então. Daí foi ver, não tinha perdido o freio, nada. É doido mesmo. É. É complicado, é, mas você tem que tomar cuidado, hoje em dia você tem que dirigir pra gente, pros outros. É, infelizmente. É um susto que a gente levou. E a pista é bem movimentada aqui, onde a gente pega pra ir pra obra, né? Porque dá pra gente ir pelo centro, mas agora vai gastando mais, né? É, porque daí você tem que cortar muito o caminho, acaba ficando demorando mais pra chegar e aqui acaba sendo bem mais rápido. Até que esse horário que a gente tem os horários, assim, que são mais movimentados, os outros são mais tranquilos, né? Se for mais no meio do dia, assim, é um pouco mais tranquilo. É, mas no final do dia que dá uma... Tem muita gente que usa essa pista pra voltar pra casa, né? Tem gente que trabalha aqui na região. É. Mas aí falando da obra, gente, agora a gente vai lá, né? Igual comentou aí, vocês vão ver como que tá. A chuasqueira tá praticamente pronta, só falta um pedacinho do rodapé. Que vai fazer, né amor? Que é o... É. Falta o acabamento do revestimento mesmo, finalizada a parte ali, aonde tá. A gente colocou o piso, né? Então faltou só a parte de baixo ali. É. A última fiada, né? Do revestimento. Então pra finalizar a chuasqueira, falta isso. E faltam alguns detalhes ali da parte elétrica, né? A parte de iluminação. E... Mas aí com o acabamento inóquio já ficou bem legal. Né? Já ficou bem diferente. Ficou legal, vocês vão gostar, sabe? Porque a gente tá chegando lá. Isso aí. E hoje o pôr do sol tá meio tímido. Tá, o tempo tá bem fechado aqui, ó. Só tá... Como tá um pouquinho tarde já, depois das cinco e meia, já não tá tão forte o pôr do sol, né? É, filma naquela direção. Tá vendo uma nuvem, né? Olha. Olha isso. Não sei se é vento, se é chuva. Eu acho que é chuva que vem vindo. Porque do nada, pessoal, do nada tava mó calor. Tava estranho o tempo hoje, né? Tava muito quente. E normalmente quando fica abafado assim, Durante o dia todo chove, né? Durante o final da tarde, às vezes. Eu tô tudo suado, porque eu tava separando umas madeiras ali, pessoal. A gente vai fazer uma limpa, né? Como a gente tá falando aí há 50 diários de obras atrás. Mas já tá dando uma boa organizada aqui, né? Tá bem melhor do que tava antes. É que a gente tava utilizando uns pedacinhos de madeira. Ah, diz que é ruim, você fica suado. Agora ficou um monte de mosquito. E... Calor. Então, por ter que fazer algumas coisinhas ainda com cimento e usar madeira, A gente não quis ainda limpar, né? É. Alguns pontaletes ali. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. O que são os pontaletes que a gente tá levando embora, Que a gente vai guardar pra próxima obra, pessoal. Que é esses aqui, ó. Então, esses pontaletes aqui, Que a gente utiliza pra fazer o gabarito, né? Pra começar a fazer o gabarito, a marcação aí, Da planta da casa. Da planta baixa, né? Então a gente vai utilizar, a gente vai reutilizar eles. Porque aqui tem o quê? Uns 600 reais, mais ou menos, de madeira? Tá por aí. Mais o que a gente já levou. E aí, depois a gente compra só. Na verdade, a gente queria guardar tudo, né? Se desce. Mas não tem aonde guardar, que é muita coisa. Muita coisa. É coisa grande. Até essas coisas menores dá pra gente guardar. Mas essas coisas, madeira maior, ferragem, Já não tem muito aonde guardar, né? Não. Essa aqui é a do pedreiro, que ele vai levar. A caçamba também tá bem cheia. As caçambas tá cheias. Essas telhas aqui, a gente vai utilizar num outro projeto, Que a gente vai contar muito em breve pra vocês. Né, amor? Isso. A gente vai guardar um pouco aqui, Pra ter uma reserva aqui pra casa. E o restante a gente vai usar. Em outro projeto. É, faz barulho aqui agora. É. Então. Tá bem cheia a caçamba, ó. Tá até um pouco. Tá. Olha como que tá feio o templo, ó. Que que é a poeirona lá, não? Nossa, que tá ventando lá. Será? Estranho. Será que não foi da pedreira lá? Não, a pedreira é pra lá, ó. Ah, tá. Nossa. Então bora ali mostrar pra vocês, Como que ficou o acabamento da churrasqueira. Então vamos lá. O que o pessoal acha? Aqui também a gente tá tentando dar uma organizada, Mas como eles tão fazendo bastante, É corte de piso, Isso acaba não ficando tão organizado. É, estamos fazendo o piso da casa, E em breve a gente mostra pra vocês. É isso aí. Então, aqui está a nossa churrasqueira, Com acabamento em inox, Que a gente queria muito mostrar pra vocês, Como que ficaria, né? Porque ela dá uma outra cara na churrasqueira, né? Foi linda, né? Como tava assim, tava bem bruta ainda. E agora sim, tá um pouco escuro, mas dá pra ver. Dá pra ver, né? Agora sim, ela tá quase pronta. Aqui, gente, ó, Sentamos hoje aqui, Como se fosse a continuação do revestimento, né? Que seria igual, como se fosse o rodapé. Isso. Igual a gente comentou, Amanda, Comentou um diário de obra, Você comentou, né? A gente tinha que primeiro sentar, A gente desceu até aqui, Tanto aqui, quanto os revestimentos, né? A gente tem que descer. Desce ele mais pra, Para aqui, Pra não ter como continuar, pessoal. Porque a gente tem que fazer o chão primeiro, Pra depois vir e colocar as últimas peças baixas. Igual aqui, a gente colocou já. Só falta rejuntar. E aí, colocamos hoje. Mas, ó, esse aqui, então, é o Acabamento aí que faltava, Que a gente comentou, Da nossa churrasqueira pré-moldada, né? Então, pra quem, de repente, Tá chegando aqui agora, Até já fica aí o convite. Se inscreve, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo diário de obra, Tem outros conteúdos aí. É um canal, ano que vem, Tem muito projeto novo, né? Tem. Muita coisa nova pra acontecer. Chegando, pessoal. Tanto na parte de obras, Como também na parte de lifestyle. Então, Muito. Pra você que gosta desses dois conteúdos aí, Ou um desses dois, Continue acompanhando aí. Se inscreva já também. Se inscreva, Deixa o like e ativa as notificações. Aqui, pessoal, então, ó, Como a gente comentou, Tem vários vídeos dela aí, Começando a montagem, né, amor? Mostrando passo a passo. Desde o comecinho, Quando chegou o primeiro bloco aqui da, Pra moldado, A gente mostrou tudo, Toda a instalação. Sim, O nome do revestimento, Quanto a gente pagou, né, Ela tem todos os valores. E agora, Mostrando aqui o inox, ó. Então, tá aqui. Desinstalaram, Super rápido, Que é o que dá o acabamento já, né? Então, O que que tava incluso no valor da churrasqueira, Pessoal? Uma grade só. Que é uma grelha, Na verdade, né? E olha a espessura dessa grelha, ó. Não é qualquer grelha, né, amor? Super reforçada, né? Você reparou quando chegou a grossura. Ó. Porque tem umas que você põe, Bom, aqui ela enverga. Essa aqui não faz nada, gente, ó. Olha isso. Tô fazendo força, ó. Né? Aqui é de bastante qualidade. Já viu? Aquelas grelhas de cosquera, Que ela fica com a barriga, Que é muito fina. É, a maioria delas, Que a gente vê é assim, né? Você põe, Até você põe a carne, Você já vê que ela dá uma envergadinha, né? Pra baixo. E aí, como que ficou? Ela é inteirinha revestida, ó. Por dentro, Pra vocês verem mais em detalhe, gente, ó. Olha que legal, ó. Inox. E aqui a gente tem, Ele já veio com, Com quatro apoios, né? Que é esses dois aqui, E os dois que tá apoiado essa grelha. Se a pessoa quiser colocar mais uma grelha, Aí dá pra colocar uma, duas, três, quatro, Até cinco, né, por favor. Mas ninguém vai utilizar tanta, né? Uma, duas é o suficiente. Gente, cem por cento inox. Olha isso, o cabo. A base, ó. Como que tá acabamento por dentro disso. É legal que ele reveste bem, Toda a parte interna. Então, ele não... Toda a parte imperfeita que tá pré-moldado, Some tudo. Fica o acabamento bem do inox mesmo. Visível, né? Ainda falta aqui, a churrasqueira, pessoal. Toda a parte elétrica ainda, Que aqui vai ser os interruptores, Duas teclas serão. Uma para o exaustor, E a outra para a luz. A gente vai fazer um vídeo, Quando ela estiver finalizada também, né amor? Isso, pra mostrar esses outros detalhes aí, Que faltam. E... Mas ficou bem legal, né? Nossa, o que vocês acharam, pessoal? Eu também, pra mim tá perfeita agora. Demais, né? É. O que vocês acharam, pessoal? Deixa aí nos comentários, Pra gente saber a opinião de vocês. Gostaram aí do... Desse toque final aí, do inox? Porque uma outra opção, Que a gente até comentou com vocês, Era a gente revestir ela internamente, Com o mesmo revestimento externo. Mas, na minha opinião, Eu acho que não dá o mesmo acabamento, Que dá o inox. Eu acho que o inox fica maravilhoso, cara. E tem uma outra opção também, Que a gente até viu, Numa casa, Que é o tijolinho mesmo, Interno. A pessoa fez o acabamento assim, Com o revestimento externo, E na parte interna, Onde vocês estão vendo o inox, É o tijolinho. Tipo a vista, né? É, o tijolinho à vista. Fica mais rústico, assim, o acabamento. Eu não achei que fica feio. Eu também não. Achei que ficou até mais bonito, Do que se você revestir com o porcelanato. Porque o porcelanato dá... Fica meio... O acabamento fica perfeito. Pra quem não viu, Só tem um vídeo mostrando na prática, No showroom, Onde nós compramos essa churrasqueira. Nós, inclusive, mostramos lá. Tem um... Os vídeos aí, Tá bem recente, né? É coisa de um mês. Que dá pra você ver certinho, Aí, esse acabamento que nós estamos falando. Eu não gostei. Achei que ficou muito... Ah, sei lá. Ficou feio. Nada contra, Mas é gosto, né? É. E pela questão, assim, Do conjunto. Que a gente até comentou. A questão do valor. Tudo que ficou com esse inox, né? A gente achou que o acabamento ficou perfeito. E compensou. É. Nós amamos. Esperamos que vocês tenham gostado também, gente. E logo a gente volta aí com esse assunto churrasqueira. Pra gente mostrar pra vocês. Ela funcionando. Só não vai ter o churrasco. Mas a gente vai ligar. Vai ligar o exaustor. Deixar pro comprador, né amor? Inaugurar. É, deixa eu ver ele inaugurar. Vai inaugurar só a piscina, né? É, a piscina a gente vai. A piscina a gente vai inaugurar, pessoal. Inclusive, a gente jogou aqui, pra vocês verem, ó. Porque tava uma situação complicada aqui. Esse pontinho branco que vocês estão vendo aqui, ó. É uma pastilha de cloro. Na verdade, uma mega de uma pastilha, né? Porque tava algumas... A gente viu que tinha umas larvinhas. Então, a gente tirou a água. Choveu de novo e já deu uma engedinha. Mas aí, agora a gente jogou a pastilha. Agora, não tem mais nada. Não tem risco de mais nada. Porque dá medo, né, pessoal? Tem que cuidar. É, não pode deixar, não. Então, até fica de dica. Se você tá construindo aí. E tem piscina também. Pra ela não ter que ficar esvaziando e tal. Joga essa pastilha de cloro aí, pessoal. Que não vai ter erro. Ela é super densa, assim. Ela grossa. Ela já faz uns três dias que tá aí. E ela vai durar aí, nossa, muito tempo. Ela não derrete. É, não derretei até agora, né? Tem uns dois dedos de água ali, mais ou menos, né? De altura. Então, fica de dica. Se você tá construindo, pra você não ter preocupação nenhuma com larva, mosquito, nada. Não vai criar nada, porque o cloro ativo vai acabar com tudo. E olha a chuva. Ai, vamos lá mostrar a chuva chegando. Será que é mesmo? O barulho parece, hein? Mas acho que é o vento. Não só mostrar, como ir embora também, porque senão... Nossa, é poeira mesmo. Olha que feio o tempo. Eita. Olha o vento, já começou. Ali a chuva e o vento, ó. Não tava ventando agora aqui. A gente tava aqui na frente. A gente começou o vídeo com vocês aqui, gente. Vocês viram, né? Não tava nada de vento. Olha agora. Que tempo fez. Eu tô sentindo umas pingos já, né? É. A nuvem tá preta também. Tá, olha isso. Que fechada de tempo. É isso aí, pessoal. Basicamente aí, as atualizações de hoje são essas. Mostramos aí um pouquinho pra vocês a casqueira. Deixa aí a sua opinião. O que vocês acharam? Vocês gostaram aí do visual dela? Deixa aí pra gente saber. O que vocês acharam? É isso aí. Deixa aí nos comentários. Então, fechou, pessoal. Agora, então, fiquem ligados aí. Tem bastante coisa pra vir, né? Agora a gente comentou ali. Estamos entrando nessa reta final aí do acabamento. Então, tem... Olha o Pobio passando, ó. Oh, beleza. Ele tá indo viajar agora. Eu também. Então, é isso. Aí, se ficar alguma dúvida também, pessoal, pode deixar nos comentários. Já se inscreva aí pra você acompanhar as próximas etapas. A gente tá no acabamento. É uma etapa bem legal. A gente vai mostrar. Até aí o último item que tiver na casa. A gente vai trazer pra vocês aí, né amor? Com certeza. É isso aí, pessoal. Então, a gente espera vocês no próximo vídeo, hein? Até o próximo vídeo. Fechou. Tchau. Tchau. Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way